ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Governo decreta estado de emergência na saúde. Dúvidas marcam o primeiro dia de funcionamento do novo Terminal 2 na capital. Justiça determina fechamento da delegacia de Iranduba por falta de estrutura. TV em Tempo e Jornal Amazonas em Tempo são homenageados na Assembleia Legislativa. E ainda, torcedores enfrentam fila para trocar ingressos e assistir ao treino da Seleção Brasileira. O Jornal em Tempo de hoje já começou. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O governo decretou estado de emergência na saúde. Ele considerou que o atual quadro político e econômico do Brasil afetou vários setores do Amazonas, inclusive a saúde. O choro e desespero de uma mãe que acabou de dar à luz. A filha de Paloma nasceu com um sopro no coração e na maternidade não tinha remédio. Eu não recebi nada, 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 nada. Minha filha tá lá em cima penando. Eu quero que tome providência porque não aguento mais. Não sou só eu, são várias mães, várias. A queixa se estende às outras unidades de saúde da rede estadual aqui em Manaus. A marca da consulta, isso eu sofro muito. Inclusive eu tô até doente também. Você vai e as filas são enormes. Até pra você fazer uma fisioterapia é difícil porque tem que dormir lá no Jornal na fila pra você conseguir uma vaga. O irmão da Daiane está internado no Hospital João Lúcio. Meu irmão sofreu um acidente muito grave, ficou no centro cirúrgico desde segunda-feira quando ele fez e não conseguiu nenhuma UTI. A população reclamou e o Estado reconheceu o problema. O governo do Amazonas decretou estado de emergência econômica no sistema de saúde. A publicação saiu ontem no Diário Oficial. O decreto considera vários motivos para a situação de emergência no sistema, mas há um destaque. A crise econômica. O governo explica que o Estado é o penúltimo no Brasil a ser remunerado pelo Sistema Único de Saúde. Diz também que há várias tentativas que já foram feitas pelo governo para encontrar uma solução, como a reforma da saúde. Mas todas se resultaram infrutíferas. Os problemas no sistema já são considerados antigos, vêm de gestões passadas. Segundo o secretário de Planejamento, a partir de agora, o governo do Estado vai poder usar as verbas federais, que eram destinadas para outras finalidades, e assim pagar as dívidas. Já parece que tem uma sinalização do governo federal que vai liberar alguma verba, e que haja o máximo de transparência no uso dessa verba, que se mostre realmente aos profissionais da área da saúde e à sociedade como um todo, principalmente os usuários do SUS, quais são os setores que esse dinheiro vai ser injetado. Apesar de investir em média 23% dos recursos do Tesouro Estadual em saúde, quando o mínimo determinado pela Constituição é 12%, o Amazonas ocupa o penúltimo lugar no volume de recursos do governo federal. Além disso, a SUSAN é responsável por vários atendimentos, e isso pesa mais no orçamento. O governo também criou um gabinete de crise para o setor, formado pelo chefe da Casa Civil, os secretários estaduais de Saúde, Fazenda, Administração e Gestão. Hoje foi o primeiro dia de funcionamento do novo Terminal 2 na Cachoeirinha Zona Sul, que agora é uma estação. E não é só o nome que muda, por isso teve muito passageiro com dúvidas. O nome mudou, agora é Conexão 2, e existem novas regras por aqui. Hoje pela manhã, quando o Rayana chegou, teve uma surpresa. Além de a passagem estar 3 reais, a gente ainda tem que pagar a passagem. Aqui dentro, como deveria ser gratuito, como em todos os terminais. Pois é, a partir de agora, quem não tiver o Passa Fácil ou o Cartão Cidadão, vai ter que pagar duas passagens. E assim como o Rayana, muita gente também não aprovou a mudança. Quando a gente pegava o ônibus, pagava, e entrava no terminal, não pagava mais, né? Eu não sou usuário do Passa Fácil, e essa é a minha questão. Quem não tem dinheiro para pagar duas passagens, como é que vai ficar? Esse não foi o único problema. Muita gente teve dúvida na hora de procurar os pontos de ônibus, mesmo com as placas de identificação. Por isso, fiscais da SMTU tiveram que orientar a população. Se tiver o Passa Fácil, entra normal. Passa Fácil. Tem que apresentar. Antes, 59 linhas passavam dentro do terminal 2. Agora, 24 vão circular por fora da estação e vão passar pela Avenida Carvalho Leal e Rua Itacoatiara. São muitas as pessoas que dependem do antigo terminal 2. Melhorou bastante a circulação dos veículos, o contato com o pessoal. Você vê que tem um atendente aqui para atender a gente, nos informar melhor sobre a situação do transporte de Manaus. Até agora, tudo ok. Melhorou bastante, né? Isso aqui é um lugar que a gente pega ônibus aqui, que a gente vai para todos os locais, né? Então, realmente, ele ficou bonito. Pois é, o terminal que estava em uma situação precária hoje está assim. Mas ainda há muito o que fazer em outros terminais. Essa primeira parte do T1 aqui no centro da cidade está interditada desde junho deste ano. E por causa da interdição, houve mudanças nos pontos de ônibus e todos os camelôs que trabalhavam aqui foram retirados do local. Eles estão todos nessa área do terminal. Seu Raimundo trabalha aqui há 17 anos e teme prejuízos com o início das obras. Para quem quer continuar trabalhando como vendedor, não tem condições, né? Porque ele só oferece local que não tem movimento e o vendedor ambulante, ele só sobrevive onde tem movimento. Se não tiver movimento, ele está morto. As principais reclamações dos passageiros aqui são a falta de segurança e problemas de iluminação pública. Iluminação aqui, porque, sei lá, aqui é onde passa todo tipo de pessoas, né? E eu vejo, assim, muito escuro, uma escuridão imensa aqui. Segurança. É porque à noite, a partir de seis horas, a gente não pode mais ficar aqui, tem que andar com a bolsa dentro do saco, né? É menino, é velho, tudo rouba aqui dentro. Ainda não há previsão para que as obras comecem. E a polícia prendeu duas mulheres suspeitas de tentar matar um homem aqui na capital. A vítima foi atraída por meio de um site de compras na internet. O crime aconteceu no dia 18 de agosto. Isabelle Maís e Rodrigues, de 23 anos, e Brenda Alessandra Rodrigues, de 19, teriam participado de uma emboscada com dois homens. A vítima, um autônomo de 40 anos, que acabou baleado. Ele anunciou a venda de joias em um site de compras na internet. Elas marcaram um encontro para a suposta compra. E os outros dois envolvidos fizeram abordagem. E a partir daí, marcaram um ponto de encontro, em frente ao colégio de Denizar. No momento que a vítima desce, que ela vai entregar o cordão e o relógio para as meninas, ele sai de trás do caminhão e pratica um disparo contra a vítima, onde a mesma foi socorrida no 28 de agosto. Os outros dois suspeitos já estão presos. Eles vão responder por tentativa de homicídio e assalto. A Justiça determinou hoje a interdição da carceragem da Delegacia de Iranduba na região metropolitana de Manaus, que funciona como cadeia. O pedido foi feito pelo Ministério Público do Estado. O motivo foi a falta de higiene e vigilância. A situação provocou várias rebeliões. A última foi no mês passado, quando os internos destruíram celas e queimaram colchões. Os presos vão ser transferidos em até 10 dias para presídios próximos a Iranduba. A delegacia funciona normalmente. Professores e alunos da UFAM estão preocupados com a falta de segurança no campus e no entorno. Eles discutiram o assunto hoje. A repórter Sara Lencar acompanhou e traz as informações para a gente. Sara. É isso mesmo, Priscila. O debate entre alunos, professores e técnicos administrativos tem como intuito elaborar estratégias para combater a criminalidade aqui no campus da Universidade Federal do Amazonas. E o desafio está posto no sentido de que a gente consiga construir uma política que preserve o patrimônio público, garanta a vida das pessoas e que garanta também o exercício das liberdades e dos direitos civis dentro do próprio espaço da Universidade. Segundo a Associação dos Docentes da UFAM, a média de assaltos é de dois por dia e a maioria ocorre à noite. Mas esse número pode ser ainda maior porque em outras áreas próximas da Universidade também acontecem muitos roubos. Eu volto com você ao estúdio. Daqui a pouco, o TV em Tempo e o jornal Amazonas em Tempo são homenageados na Assembleia. E ainda, torcedores fazem fila para trocar alimentos por ingressos e assistir ao treino da Seleção Brasileira. Já, já. Tchau. Tchau.